Gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua E ver amor no seu olhar E ver amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se estiver seguindo teu caminho E ver amor no seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu vejo em tudo que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Oro, peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chora, nota O que Deus uniu ninguém vai separar Quando seu olhar cruzou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quanto intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar Seu olhar É você que eu vejo em tudo que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Oro, peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso E só esse paraíso vai testemunhar E só esse paraíso vai testemunhar Chora, nota O que Deus uniu ninguém vai separar Quando seu olhar cruzou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quanto intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar Seu olhar No seu olhar Sou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quando intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar Seu olhar No seu olhar No seu olhar No seu olhar Não seu olhar Não um olhar